Vou deixar. Hoje eu vou falar de alguns vídeos, vou só citar, né? Vamos lá, galera! Show de bola! Vamos continuar aqui. Deixa eu só mutar aqui que tem alguma coisa ligada. Pera aí. Aí. Ótimo. Vamos lá. Fórmulas de funcionamento, então. A ideia é, se eu diminuir a quantidade de sal, não vai haver retenção de líquidos. Então, na retenção de líquidos, a pressão vai cair, vai diminuir. E aí, obviamente, também, eles geralmente aumentam a saída, a eliminação de água. Por isso que quem é hipertenso quer fazer xixi toda hora, ou muitas vezes por dia. Porque o remédio faz isso mesmo. Porque se você colocar água pra fora, a pressão vai baixar. Por isso que ele fica fazendo você toda hora, ou muitas vezes ao dia, ir ao banheiro. Essa é a ideia. E ainda, promove a dilatação das artérias. O que é isso, professor? Lembra que eu falei pra vocês? Que quanto mais apertada, digamos assim, a artéria tá, maior a pressão. O que esse medicamento faz? Ele relaxa. Ele dilata. Deixa a artéria mais larga. Se ela fica mais larga, o sangue passa aqui dentro, passa numa pressão menor. É bem bom assim de entender. Existem também os outros clássicos, outros tipos de medicamentos pra pressão, que a gente chama de hipertensivos. Tem os antagonistas do cálcio. Qual que é a ideia desses caras? Também dilatar os vasos. Porque quando eu dilato, a pressão dentro deles fica menor. Consequentemente, a pressão da pessoa vai cair também. Meta-bloqueadores, a mesma lógica, também são vasodilatadores, que latam as artérias e os vasos. A pressão vai diminuir, consequentemente. Tem os eliminadores da ECA, que é a enzima conversora de angiostensina. Exatamente. O que é que eles fazem? Dilatam a parede das artérias, né? Perceba que os mecanismos são muito parecidos. Basicamente, dilatar a artéria, aumentar a saída de líquidos do corpo e diminuir a quantidade de sal no organismo. Por isso que a recomendação é, se é hipertensa, soa, corta alimentos com sal ou diminui. Porque senão, se você ficar comendo alimentos muito salgados, você vai ter uma maior concentração de sal no organismo. Isso vai fazer você reter mais e mais líquidos. Então, um amigo nosso, bem próximo da família, pertenço, amava churrasco. Adorava. Churrasco todo dia. Era dono de uma empresa de calha. E aí, a coisa ia bem, assim. Ele ia, ah, no dia. E aí, churrasquinho todo dia. Até que deu pau. Deu um farto. E aí, o médico já jogou a real pra ele. Falou, ó. E aí, mestre, tudo bem? Falou, ó, você que sabe. Dessa vez, você escapou da próxima. O que é que você fala? Ah, eu faço churrasco quase todo dia. Pode cortar. E aí, ele cortou. De fato, nunca mais deu. Aí, lógico, você tem um acompanhamento e tudo mais. E aí, viu que ele estava com, tipo, excesso de sal no organismo. Por conta do churrasco, né? Churrasco, pode perceber. Quando você come churrasco, você quer tomar água toda hora. Quer tomar água. Quer tomar água. Quer tomar água. Muito sal. E aí, esse excesso de sal em pessoas hipertensas vai aumentar a quantidade de retenção de líquidos na pressão valenciana. Pra gente aferir a pressão arterial, tem o que a Sofia disse, que é o digital. E aí, tudo bem? Como é que você tá, já? Tem o digital, mas isso aqui, eu vou permitir a expressão, é o mais raizão. Essa forma mais antiga, mais tradicional, mais convencional e mais segura de se fazer. Exatamente. É a melhor forma da gente verificar ou aferir a pressão de alguém. É com ele que a gente vai aprender. Então, no dia que a gente for fazer isso, em fase de Sofia, tem. Aí, eu vou perguntar. Olha, alguém tem equipamento digital? Aí, eu tenho. Se você quiser trazer, traz, pra gente mostrar pro pessoal e tudo mais. Mas a gente vai aprender nesse vídeo. É. Exatamente. A gente vai aprender nesse. Professor, mas esse aí é mais complicado? É. É mais chato? É. Mas é mais certo. O que é que alguns hospitais têm feito? E alguns, inclusive, cuidadores também, enfermeiros, geralmente usam o digital. Colocam o digital. Então, de repente, deu uma pressão lá no digital, deu 14 por 9. O que é que eles fazem? Conferem se é isso mesmo, usando esse aqui, que é o mais tradicional. Então, é como se ele fosse uma medida pra ter certeza. Exatamente. Então, pro dia a dia, o digital, se tiver calibrado, vai. Mas se você identificou alguma coisa estranha, fora do normal, você vai ter que conferir. Como é que você confere, né? Como é que você verifica ou assegura que aquilo é real por meio desse método mais certo? O digital é mais rápido, né? O digital é um tapa. O digital se colocou, apertou o botão, foi. Esse aqui, não. Vocês vão ver daqui duas semanas. Mas é bem legal. E é prática, né? É prática. Não tem muito segredo. Tem que praticar. Vai trazer os cetoscópicos? Tem aqui. Tem. Eu vou trazer os cetoscópicos, os filhos ao longo. Tem curiosidade. Se vocês vão gostar, vocês vão gostar. Acredito que sim. Ah, professor, não gostei. Quero um digital. Pode comprar, não tem problema. Mas você precisa saber como usar. Ah, aí provavelmente você vai esquecer se você não começar a praticar. Então, se possível, pratica. Tem que praticar. Quando eu falo praticar, não é só aqui na escola, né? É pegando a família. Tem que. É, exatamente. Exatamente. Tudo aqui no curso, você tem que ter algo. Se possível, se você tiver alguém pra poder fazer o teste, é bom ir testando. É bom. Você vai pegando a prática. Professor, preciso ter um equipamento meu? De preferência, sim. Então, imagina. Ah, mas tem um da equipe. Mas a equipe, várias pessoas pegando, usando. Plena pandemia. Como é que você vai colocar o estetoscópio? Que é uma parte que você escuta, né? Como é que você vai colocar algo que, sei lá, que a fulana usou. A fulana veio da balada. E aí ela colocou estetos e você vai colocar no seu ouvido também. Você pode pegar a ave de bichinho. Como é essa? Sei lá, alguma coisa. Mas a gente fala quando chegar lá. Agora, o assunto é curioso e até, às vezes, é até inovador, sei lá, é inédito. Depressão a gente conhece um pouco mais. Mas quando a gente for falar de transtorno bipolar, provavelmente tem algumas coisas aqui que vocês não sabem. Mas vamos lá, vamos conversar. Transtorno bipolar. Opa! Deixa eu voltar aqui. Rapidinho, por causa do nosso horário. O que vocês acham que é transtorno bipolar? Mudança de humor já é, né? Mudança de humor, a Sofia falou. Não, vou falar. Mudança de humor. A pessoa está aqui calminha, está melhorando a minha roupa, ela vira as costas e ela está até muito bom agora. A Sofia falou que é a mudança de humor repentina. Algo assim, né? Tipo assim, do nada, está tranquila, sorrindo, brincando, e fica nervoso, grita, xinga, bate, briga. Tá. O que mais? A Sofia falou isso. O que vocês acham? E a galera do Zoom aí? O que será que é esse tal de transtorno bipolar? Bom, é o seguinte, transtorno bipolar tem a ver, um pouquinho a ver com isso que a Sofia falou, mas é diferente. Como assim, professor? Há sim uma mudança de humor, por isso que o transtorno bipolar, são dois polos, né? Vamos dividir a palavra, ó. Deixa eu tirar isso aqui daqui, que vocês conseguem ver. Ó, vamos dividir a palavra. Bipolar. Significa o quê? Que você tem dois polos. Aqui. Ó. Bipolar. O que é um polo? Polo é como se fosse um ponto. Olha, eu tenho dois pontos. Você lembra do polo norte e polo sul? Famoso polo norte e polo sul? Opostos. São opostos. Bipolar, B22. Então, bipolar, dois polos. De fato... São duas pessoas de uma situação. É, então tem dois. Tem dois extremos. Uma tristeza profunda, estilo depressão, inclusive os quadros de tristeza a gente chama de momentos depressivos, ou quadros depressivos. É literalmente muito triste, como a depressão. De repente, em casos de repente, a gente vai ver o tempo, ficar muito feliz. Muito, 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 muito a ponto de... Imagina, eu estou aqui, se eu tivesse depressão, transformando o objetivo de polar. Do nada aqui, por exemplo, poderia subir aqui na mesa, dar uma festa, soltar um som alto, tudo lá. É o oposto. Alguém que estava muito triste, que não queria nem comer, nem tomar banho, nem sair, nem nada. De repente, começa a dar funia, fica extremamente agitado, extremamente ligado. Fica no 320, né? No 220. São dois polos. Tristeza profunda e essa, entre aspas, essa alegria. Fica eufórico demais. Vamos entender o que isso acontece. Só que um detalhe importante. Esse transtorno, essa mudança de polo, a tristeza profunda, a euforia em excesso, demasiada, não acontece assim, do dia para a noite. Geralmente, você tem quadros que demoram muito tempo para poder sair de um polo para o outro. Habitualmente, uma pessoa fica triste por um tempão. E aí, depois que ela vai ter um momento de mania, que a gente fala que é esse momento eufórico. Depois fica mais um tempão na depressão, depressivo mesmo. Aí, depois que vai ter. Então, de vez em quando, ela tem momentos de mania, esses momentos que ela fica mais eufórica. Ah, professor, mas tem gente que muda de, como você falou, tem gente que muda de humor assim. Aí tem mais a ver com personalidade, qualquer outra coisa. Mas não é o transtorno afetivo bipolar, porque esse transtorno aqui não é tão simples. Geralmente, a pessoa é, tem três tipos de trauma. Tem o tipo 1, que é a pessoa que é muito triste, de vez em quando tem esse momento de euforia. Tem a pessoa que é eufórica e, de vez em quando, tem um momento de depressão. Passa por um momento de depressão. E tem o tipo misto, que tem os dois, que é muito raro, que é o que a Sofia falou. Mas ela não altera do dia para a noite. Assim, olha, um segundo. Estou aqui rindo agora com vocês e fico triste. Isso não acontece. No máximo, num dia, ela vai mudar de um estado para o outro, mas uma vez no dia só. Então, de manhã está muito triste. À tarde, pode estar muito feliz. Mas isso é bem raro de acontecer. Isso é um tipo de mistura. Isso é só psiquiátrico? É, exatamente. Não tem cura. Como detectar isso? É simples. É só ver o comportamento. Principalmente no diagnóstico, se dá para o comportamento. Quem, bom, aí no caso, a família, né, vai perceber alguma coisa, ou então a pessoa... É, as pessoas conviviam com ela. Então, por exemplo... Então, eu vou supor, você é meu irmão, eu percebo que você está meio diferente. Eu falo, não, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo, vamos no médico. O médico, tipo, assim, o clínico geral, ele pode detectar isso, fazer um encaminhamento? Ele vai entender que tem algo errado. Aí ele vai encaminhar. Entendeu? Então, assim, interpretei. Vi que a... Acho que ele não vai dar o diagnóstico. Ele vai sugerir, olha, provável o pato de transtorno aditivo bipolar. Provável. Aí vai passar pelo psiquiatra. A psiquiatra vai analisar o histórico, vai fazer perguntas para a família. Muitas vezes, vai fazer perguntas para o paciente. Vai analisar o contexto. E aí, ele pode fechar o diagnóstico. Mas o clínico não faz nada. Tem muita gente que não aceita fazer uma consulta psiquiátrica. É, vai ser de doido. Isso saindo do clínico em geral. Ele mandando para o psiquiatra, ele pode, vamos dizer assim, surpar de alguma forma. Sim, porque alguns entendem que o psiquiatra é mais de doido. É a não aceitação. Pode acontecer. E aí, lógico, se ele não aceita, dificilmente ele vai aceitar o tratamento. Não aceitando o tratamento, vai continuar apresentando esses episódios de tristeza profunda ou de euforia demasiada. Até que ele perceba que ele realmente precisa. É, e alguns demoram muito os anos para perceber, mas em algum momento deve acontecer sim. Essa é a ideia. Mas estão aqui, ó. É uma condição psiquiátrica que é caracterizada por alterações de humor, de difícil controle, que são o que a gente chama de episódios depressivos e episódios maníacos. Episódios depressivos, como eu falei, precisa profunda. Profunda. Muito, muito triste mesmo. Num limbo. Num limbo. Detonado, destruído na lama. Destruído mesmo. E episódios maníacos, não entendam... Já viram um termo no popular, como eu falo, você está meio maníaco. Você está meio maníaco, você está meio doido. Você está meio... Essa ideia de mania, que é um termo que foi, infelizmente, é utilizado e orgulhamente. Essa mania aqui, nesse caso, é esse excesso de alegria. Essa euforia. Essa festância. Essa folia. Algo que é muito alegre. Então, está no escritório, sobe na mesa e começa o restriptismo. E nada bem isso aí. Imagina, eu aqui na aula, a gente começa a montar roupa. Começa a correr sem roupa aqui para os corredores. Porque eu estou muito feliz, estou muito felizão. Ah, não posso. Tem algo errado aí. Isso é o momento de eufonia. Tá? Ou o momento de mania, que a gente chama. Então, não entendam momentos ou episódios maníacos como momentos de doido. Tá doido, tá louco. Na verdade, não. Mania é essa euforia em excesso. Então, esse transtorno é caracterizado por essas duas condições. Episódios depressivos, tristeza profunda e episódios maníacos. Onde você tem uma euforia em excesso. Os sintomas podem aparecer em qualquer idade, mas é mais comum entre os 20 e 30 anos. Mas pode aparecer em qualquer idade, como a gente falou, né? O que mais? Vamos lá. Bom. É genético? Alguns acham que sim. Alguns estudos sugerem que poderia ser, sim, transmitido geneticamente. Então, pessoas que têm maior chance, filhos que tenham pais com transtorno afetivo bipolar. Alguns chamam de TAB, é a abreviação. Transtorno afetivo bipolar. TAB. Outros chamam de TB, transtorno bipolar. Então, acredita-se que filhos com TB têm maior probabilidade de desenvolver o pai. Recentemente, eu estava conversando com a diretora. A filha dela mora no Canadá, se não me engano. E aí, eles têm uma amiga, tem uma amiga lá no Canadá. E aí, essa menina, o pai dela tem transtorno afetivo bipolar. O pai dela tem esse transtorno. E aí, o governo, desde cedo, lá no Canadá, começa a proporcionar uma estrutura para os filhos dessa pessoa. Porque, provavelmente, eles vão desenvolver. Então, como que é a lógica aqui? Olha, tá vendo que tem maior probabilidade? Olha, o filho da Luciana tem transtorno afetivo bipolar. Provavelmente, os filhos dela também terão ou tem maior probabilidade. Então, vamos estudar esses meninos desde criança, porque se a gente identificar que eles terão esse transtorno, a gente já entra com medicamento quanto antes, com tratamento, com tratamento. Isso justifica esse slide, né? Então, parece que sim, os pais com esse transtorno têm grande chance de ter filhos também com transtorno afetivo bipolar. Mas é sempre possibilidade, né, gente? Tudo que é regra. Só tem maior chance, tem maior probabilidade, mas não é regra. E aí, tá muito associado com suicídio. Por quê? Imagina, eu tô aqui muito triste. Esse suicídio pode ser tanto em momentos depressivos como em momentos maníacos. Então, eu tô muito triste, quero por fim a minha vida. Me suicida. Tô muito feliz. Cara, tô aqui, correndo aqui. Ah, tô muito felizão. Tem um, olhando de frente aqui, tem aquela janela de vidro. Vejo a galera lá na praça. Uau, eu quero ir com elas. Mas eu vou pular aqui, porque eu tô muito feliz. Aí eu pulo. Porque eu tô muito animado, cheio de eufonia. Daí quando eu pulo, a gente tá no segundo andar, né? No primeiro andar, na verdade. É muito alto do chão. Aí essa pessoa pode morrer. Então, não necessariamente o suicídio aqui acontece em momentos de depressão. Muitas vezes, o cara tá muito feliz. Ah, eu tô muito feliz. Eu vou ficar atravessando a pista. De um lado pro outro. Ah, eu tô muito felizão. Cheio de adrenalina. Aí, numa dessa, o carro pega e atropela. A minha atropela. Então, por isso que o transtorno afetivo bipolar é altamente associado ao suicídio. A depressão e esse transtorno afetivo aqui tem uma relação diretíssima com o suicídio, infelizmente. São as piores doenças da deriva, né? É, é perigo. Exatamente. Só aqui, ó. Só um exemplo, né? Ó, temos duas Marias aqui. Sei lá. Vou dar uma, deve ser uma linha de Maria. Aqui, ela está em períodos depressivos. Momento depressivo, quadro depressivo. E aqui ela tá num quadro de mania. Um quadro de mania. Vamos só comparar. No depressivo, tem uma tristeza sem motivo. Não sei porque eu tô triste. Eu tô triste. Agora, depressão, então. Depressão, nem sempre você tem uma causa. Não precisa morrer alguém na família. Você não tem que ficar... Tem que perder o emprego, não. Nem sempre você tem uma causa. Na mania, é uma hiperatividade. Não para. Esses caras, inclusive, quando apresentando pavos de mania, não dormem. Ou dormem duas, uma, duas horas só. Porque eles têm tanta energia, e aspas, que eles conseguem aumentar a produtividade de forma significativa. Então, tem alguns aqui que, no início do transformativo bipolar, começam a ir muito bem no trabalho. Imagina, se eu trabalhasse com produtividade. Se eu fizesse, sei lá, eu faço banquinho. Como eu vou estar muito ativo, tenho muitas ideias, eu vou fazer, sei lá, quantos banquinhos num dia só. Não, eles não comem. Dificilmente comem. Dificilmente dormem. Então, você consegue produzir demais. E aí, às vezes, essa alta produtividade mascara. Ó, acho que em algum momento o paciente vai piorar, aí você vai identificar. Mas, o diagnóstico inicial, muitas vezes, não acontece, porque essa pessoa é associada a alguém muito produtivo. Mas, na verdade, essa alta produtividade é resultado dessa euforia, dessa hidratividade que ela tem. Aí, tem outros aqui, né? Perda do aumento de apetite. Lá, geralmente, no outro quadro, no outro extremo, você tem uma alegria extrema. Irritabilidade. Pensamentos acelerados. Acelerados no sentido até mesmo de um segundo a rápido. Nossa, a cor da brusa da Francisca é rosa. Nossa, a bota da Ju é preta. Nossa, a gente está no segundo andar. Caramba, que sala escura. Nossa, que bonita. Eu nunca tinha parado, tinha mexiga aqui. Sai de um pensamento, vai não. Sai de um, vai não. A gente chama isso de fuga de ideias. Sai, sai e volta. Às vezes, eu volto na cor, foi o primeiro ponto, na cor rosa da camisa da Francisca. Às vezes, não. Então, muitas vezes, eles se perdem. Farei. Aí, começam a falar e falem, 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 falem. E fica assim, o dia inteiro. Obrigado, eu não vou dizer o seguinte. Infelizmente, isso acontece. Dificuldade de concentração. Bem característica, né? De depressão. Aumento do desejo sexual. Então, aí, isso é uma, não é regra. Mas, geralmente, eles ficam, o desejo aumenta demais. E eles ficam, tem uma performance muito melhor, sexualmente falando. Pensamentos de morte, lógico. Atitudes inconsequentes. Então, é... Quando a pessoa está muito eufônica, ela vai achar que ela está no filme do Terminador do Futuro. Não tem medo do que ele... Não tem medo. Eu vou meter macho aqui e vou correr e... Vamos ver até onde esse carro aguenta. Isso. Vamos ver se é o fundo ou não o motor desse carro. E, ó... Então, isso pode acontecer, né? Falta de motivação. No caso da Turma da Mania, né? Insônia. Delírios. Pode acontecer também. Começa a delirar. Eu sou o rei de Roma agora. Eu sou, sei lá, nunca vi. Sou Xerxes. Alta Xerxes dos 1300. Eu sou o rei e todos vocês são meus súbditos. Como súbditos, eu ordeno que vocês... Aí começa. Cara, esse cara está... Ele não é rei nada. Ele é alguém que trabalha no escritório. Que ficou... Que deu isso aí, que está meio doido. E está do louco. Sei lá. Então, não é. Mas esses pensamentos passam. Ou podem passar também pela pessoa. Tá? Então, a ideia é essa. O que é que a gente faz no tratamento, gente? Vida com sintomas. Simples. Tem que lidar com o sintoma do paciente. O sintoma é depressão? Posso tentar entender a causa. Posso aumentar. Porque muitas vezes... Deixa eu... Já volto aqui. Ó. Como eu falei, nem sempre a depressão é o resultado de um evento da vida. Eu preciso perder o meu filho para saber o que é depressão. Às vezes eu tenho meu filho, tenho meu marido. Ninguém me traiu. Eu não fali. Sei lá. Sou rica. Sei lá. Enfim. Você tem tudo o que você sempre quis. Mas, ainda assim... Você pode ter depressão. Porque há uma causa interna. Há uma redução dos níveis de alguns hormônios. Neurotransmissores. E essa queda desses hormônios e neurotransmissores faz você ficar mais triste. Às vezes a depressão tem causa biológica. Não é uma causa externa. Não foi um evento da vida que te deixou assim. Não. É uma redução de alguns hormônios e neurotransmissores que fazem com que você fique mais triste. Óbvio. Se a causa é biológica, se eu tenho a redução de serotonina e de dopamina, o que é que eu tenho que fazer no tratamento? É só eu aumentar. Muitas vezes, no caso de transtorno afetivo bipolar, se o sim... Hã? A vagina. Ah, não. A vagina. Se o paciente está muito triste, está num momento depressivo, num quadro depressivo, provavelmente a dopamina e a serotonina estão lá embaixo. Provavelmente. Tem que entender. Se for isso mesmo, o que é que eu faço? Coloco. Por meio de medicamentos. Se eu aumento a dopamina, aumento a serotonina, deixa o paciente mais alegre. Não fica tão triste. Reduzo, portanto, o interesse em querer se matar. O interesse em suicídio. Enfim, por aí vai. Então, essa é a ideia. Então, o tratamento para o transtorno afetivo bipolar sempre vai apontar para os sintomas. Está muito agitado? Então, vamos. Dá uma segurada. Aí dá uma... Não gosto do termo, mas a ideia é dar uma segurada. É como pacientes com Alzheimer. Ficam agitados, né? Andando para lá e para cá. O que é que o geriatra faz? Passa o medicamento, dá uma relaxada e o paciente não fica tão agitado. É exatamente essa mesma lógica aqui que a gente tem no transtorno afetivo bipolar. Tá bom? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, mas não é... Para vocês. Então, essa é a ideia. Então, a gente vai tratar a crise de mania. Hipomania. Mania. Eu falei para vocês que são momentos de felicidade e euforia em excesso. Hipo. É pequeno, lembra? Da hipotensão. Hipo é pequeno. Então, assim, eu ou eu, professor Lucas, de repente, chego aqui e fico um pouquinho só mais alegre. De repente, começo a fazer brincadeirinhas com vocês, começo a ficar... Mas eu não estou tão louco a ponto de subir e tirar a roupa aí na cadeira. Eu fico um pouco mais alegre. Então, hipomania é isso. Um pouco mais de euforia. Acima do normal, mas ainda não é o extremo. Então, padros de hipomania também acontecem. Então, eu fico mais agitado do que o normal, mas não a ponto de tirar roupa, sei lá, de pegar o microfone ali e ficar cantando, sei lá, esse cara sou eu, você, no parque e tudo mais. Ah, então, hipomania é isso. Você fica mais alterado, você fica mais alegre do que o normal, mas bem longe do quadro mesmo de mania, que é onde você está muito, 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 muito alegre. Você fica alegre, mas um pouquinho menos. Só bem menos do que o quadro de mania mesmo. E em alguns casos, você pode ter situações mistas. Então, tristeza, mania, hipomania e por aí vai. Consequentemente, isso acaba aumentando a chance de ter sintomas depressivos. Por isso que a gente toma os medicamentos para essa redução. A depressão passa também por esses quadros. Mas a depressão, gente, eu conheço algumas pessoas que tiveram. Nem sempre a pessoa, na verdade, é difícil. Geralmente, a pessoa não sabe explicar o que foi. Por que você está chorando? Por que a Luciana está chorosa? É. Por quê? Eu não sei. Fala, ou, aconteceu alguma coisa lá com ele? Não, foi com ele? Não, não foi com ele, não. Já estou acostumada com ele. Não foi. O que é que foi? Eu não sei explicar. Não há, muitas vezes, uma causa aparente. E aí tem alguns quadros mais severos de depressão. Aí, infelizmente, a gente pode até mesmo custar a vida da pessoa. Tá? Tem aquela famosa. Só vou falar dessa outra variante aí. Depressão pós-parto. Essa também. Eu conheço a pessoa que teve. E não é nada legal. Então, por dois anos, na verdade, três anos, ela é uma mulher, né? Não cuidou da filha. Não aceita, né? Ela não identificava. Olha, eu não reconheço que essa é minha filha. Aí outras pessoas cuidaram, lógico. Aí, depois, no terceiro ano que ela foi voltar, e aí hoje se dá um super bem, tá tudo bem. Mas, assim, nesses primeiros três anos de vida da criança, se não tivesse tido o auxílio do pessoal, dos amigos, dos vizinhos, dos familiares, provavelmente a criança teria morrido. Por quê? Por conta dessa depressão pós-parto. Seríssima. Essa mulher que eu conheço ficou fininha. Ficou bom no arredo. Muito fina. Ela era um pouco mais fortinha. Mas a depressão não permitiu. Ela não tinha nem vontade de comer. E aí ela foi, ficou muito, muito magra, muito magra. Até estranha você ver a foto dela na época. Eu vi até a sustenta. Não tem como você imaginar que é ela. Bom, mas a depressão é isso. Pega a gente rico, pega a gente pós. Pega alto, pega baixo. Branco, negro, japonês. Pega mulher, pega homem. Pega criança, a gente tá recebendo uma chuva de enxurrada, né? Uma enxurrada de crianças depressivas. Idosos, adultos, jovens, adolescentes. Não tem pra ninguém com a depressão. Infelizmente. A depressão é também associada, muitas vezes, a sem-vergonha. Pega um tanto de roupa que a interacaba a depressão, né? É. A menina é sem-vergonha. Ela tá assim, é porque ela não gosta de trabalhar. E aí ela tá dando um migué. Porque ela sabe que já completou 18 anos. Sei lá, um exemplo. Que tá com depressão. Essa é a conversa. E aí você começa a ter também problemas familiares. Imagina. Alguém que... Uma pessoa que eu conheço. Era feliz. Normal. Trabalhava. De repente. Perdeu o filho. E aí o comportamento dela no trabalho mudou. Ela não ficava conversando muito mais. A gente não conversava. Interagia mais com a comunica mais. E aí isso começou a trazer alguns problemas pra ela, profissionais. Até que ela foi dispensada. Então assim, isso parece simples, né? Ah, depressão. Mas os prejuízos, os estragos que isso traz pra vida desse paciente vão muito além do que só algo físico. Atrapalha a família. Se for casada, imagina. Quem tem depressão, por exemplo, não tem vontade de ter relação. Aí a mulher vem mais compreensiva que o homem. Mas o homem nem sempre... Na verdade, dificilmente é compreensivo. Aí o cara vai começar a procurar a mulher, ou sei lá o que, pra fora do casamento. Vai piorar. Porque se ela descobre, ela vai piorar. Não, cara, mas se ela soube respeitar o homem mesmo, aí às vezes... Aí ela vai se culpar. Nossa, ele só procurou porque eu não tava ali, não consegui... Não tinha motivo, não tem nem libido, não tem desejo. Olha, aí lógico, se você não tem desejo, como é que você vai fazer? É meio estranho, né? Olha, não tem desejo. Não quis fazer. E aí foi por causa disso que ele foi procurar pra fora. Então, problema no casamento, problema com filhos, problema no trabalho, problema na igreja, problema consigo mesma. Não consegue, mas se identificar. E é uma série de problemas, gente, que a depressão acarreta. De fato, aí alguns acham que é espírito demoníaco, que é o demônio. Tem problemas religiosos também envolvidos aqui. A gente tem que dizer isso. Muitas coisas mostrando que o nosso psicológico, se afetado, toda a nossa vida vai ser prejudicado. Lembrando, mentição é corpusção. É assim, e vice-versa, né? Eu tive um amigo, ele se matou até. Ele tinha a depressão dele, né? Extrema, vamos dizer assim. A gente reunia os colegas no final de semana, ele com a oficina, com a praia mesmo, ele nunca tirava a camisa. Até que um dia, um dos amigos, pegou ele no banheiro. No portal. Que foi saber o quê? Ele tinha depressão, porque ele se auto-flama. Congelava. Exatamente, só que ele não se batia. Ele pegava velas daquelas grandes sete dias, sete noites e ficava nas costas. Era a forma que ele tinha de... Aliviar. Aliviar a tensão, vamos dizer assim. Isso aí. Era tudo marcado as costas dele. Quando foi perguntar e aí tudo, pegou o pé dele. Ele não parou, mas um dia foi encontrado com a oficina de cima. É, a gente vê o Whitney Houston citando atores, artistas famosíssimos. Infelizmente, não dá pra... Você vê gente que tem grana. Gente que tem sucesso. Infelizmente, né? Passando... Eu tive depressão até os cinco anos atrás. Sério? Sério? Desde que ele viveu, desde que ele viveu, desde que ele viveu, desde que ele viveu. Esse dia não tem nem que... Bom, ele já me colocou. Ali é aquela... Não faz. Tem aquele emocional, a palavra... Aquele tipo, ninguém quer. Não, não, é sempre que as pessoas querem mexer com você. Não, não é que eu não sei falar o nome agora. Aí vem aquilo que... Abusos. Ah! Abusos, né? Aí vem aquilo que você só falou. Aí vai contar com as pessoas, o que acontece? Elas vão pedir em você falar. Você está sem perdão aí. Você não fala nada. É isso que alguém... E só acumula. Aí cada mil, cerca de 15 anos de idade. Embora que eu venho de volta. E quem... É... Tive uma tradição com uma cara. Aham. E a pessoa não guardava. O meu... Para que eu encher minha vida, eu tinha que ter esses concorrentes na minha volta. Aham. Como vai ser concorrentes na minha volta, não está aberto? A hora que eu saia, eu não sabia porquê que eu chorava. Eu não sabia... Não, não tinha como... Justificativa. Não, não tinha justificativa. Porque você fala, hoje é o tempo da dor, é mal, é mal, não é bom. Não, não, não. As pessoas se importam, se machucam, se lembra todo, mas no sumo tem o que elas se sentirem. Porque é a alma. Não tem como a gente ter salário por fora. A gente tem que cuidar do que eu encher. Hoje é o tempo. Aham. Aham. A gente tem que fazer isso. Não tem mais necessidade de ter ninguém comigo, pra se não fazer. Legal. Hoje, graças a Deus, eu não me vi, assim, tem a casa, tem o solo, não me sigo sozinho, né? Então, assim, eu faço qualquer coisa, faço, tem o que eu quero, e não precisa ter ninguém lá. Entendeu? Certo. Não tem lugar, realmente, não tem lugar. Que bom. Você sabe que, Alô, esse relato é importante. Eu conheço também algumas pessoas, alguns chamam isso de automutilação, mas a ideia é, realmente, é você tentar aliviar a pressão de alguma forma. E eu acho que é isso que a Alô falou. Inicialmente, parece uma solução, mas, na verdade, é a furada. Porque essas pessoas que eu conheço foram intensificando. Então, de repente, era só um tapinho. Começou, aí, de repente, começou a fazer quartinhos, conheço as pessoas, o dia desse mesmo, uma pessoa que eu conheço, de blusa de frio o dia inteiro. É. Arrancar os cabelos. Então, tá cabelo... Aí, eu falei, mas blusa de frio, no calor, no dia de Ribeirão, aí eu suspeitei. Alguma coisa errada aí, né? Arcondicionado, desligado. Blusa de frio, e eu... Aí, depois, a gente foi verificar, e aí, se a pessoa tinha se cortado, assim. Aí, começa assim. Ele é do amigo amigo. Aí, de repente, esses cortes vão se aprofundando. Aí, de repente, cai o pulso mais profundo. Aí, faz isso quando não tem ninguém em casa, e hemorragia a morte. Infelizmente. Por isso que ele é com suicídio. Ele é com suicídio. Ele não consegue, deve cumprir essa necessidade, né? Exatamente. Ela já tem dificuldade, ela se cortou. É. A suicídio é uma perfeita solução. É. Exatamente. E aí, eu vi algumas justificativas de pessoas... Muitos deixam cartas, né? E aí, um tio meu se matou. Num bar que ele bebia. Ele se matou. Adquiriu uma dívida muito grande. Joga, jogava. Muito grande. E aí, tinha um bar. Ficava aberto, um bar de madrugada. Tem que ir para a Orlândia. Nem não. Ai, inclusive, em Orlândia, né? Só para... E aí, subiu na mesa e se matou. Mas por quê? Por que a gente quer esses pontos? E aí, não foi ele que deixou essa carta. Mas outros que eu já vi que deixaram cartas. Olha, eu quero por fim, na verdade, a dor. Não queria por... Não quero por fim a minha vida. Mas se é essa dor que eu não consigo compreender. O único jeito de eu ficar longe disso é me matando. E aí, aí eles se matam, né? E aí, você tem... E aí... Só que assim, alguns têm sucesso. Alguns não... Outros não têm. Então, eu vi uma menina minha desse. O que ela fez? Colocou uma arma dentro da boca e atirou. Só que não morreu. Então, o rosto dela é todo desconfigurado. Tudo, tudo, tudo. E aí, ela fez um transplante facial. Mas mesmo assim, você vê que ela estragou a vida. Aí, ela fala... Cara, o que eu fiz da minha vida? Por quê? Muitos não têm sucesso. Então, ninguém decide morrer de uma hora pra outra. Começa a pensar. A gente chama isso de ideação suicida. Será que se eu morrer, isso vai acontecer? Será que fica melhor? Então, como que eu poderia morrer? Olha, a mamãe não tá em casa, eu comi o dia às três. Isso começa e aí pode chegar a acontecer. Eu encontrei um amigo, corpo, um amigo em casa. Você encontrou? Encontrei. Ele tava com problemas com a namorada e ele já tinha sido casado, tinha filhos e os filhos não aceitavam, ele e nem a namorada. Pra cruzar, eles trocavam, os filhos trocavam de calçada. E um dia de manhã ele pediu pra que eu vendesse uma casa dele, que eu ficasse com a chave da casa pra ele poder trabalhar, descerado. E eu abri a casa, ficava vazia pra interessar. Só que nesse dia, foi dia das mães. E aí, 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 foi dia das mães.